Convocamos todos os Tops Suni! Olá Suni e Wani! Olá querida! Está tudo muito calmo por aqui no berçário E como as preguiças gostam de ir devagarinho Escrevemos uma canção só para ti Para ti ao vivo! Nós somos os da Rocket Hop Tops Prontos amigos? De muito eu sei que não preciso Só quero estar contigo Um sonho estou a viver num dia tão bonito Só quero estar contigo Planos não preciso de fazer Estar só pendurado é um prazer Se estás presente estou contente Estou no céu E aqui fico eu Podes subir com calma e devagar Se estás aqui comigo Nas copas das árvores a baloiçar Tu estás aqui comigo Vais poder tocar, criar canções Tantas outras belas diversões Ao abrandar as vezes que nada se perdeu E aqui fico eu E planos não preciso de fazer Estar só pendurado é um prazer Se estás presente estou contente Estou no céu E aqui fico eu É a campanha da entrega As coisas por aqui estão a acelerar Sim, mas muito em breve Voltamos a falar contigo E não te esqueças Os da Rocket Hop Tops adoram-me mesmo muito Tchau Tops no Disney Junior Tchau Tchau